Fá um momento de ver que, cara, não dá, não adianta de insistir, né? Que horas chegar nisso? Eu tenho um ponto pra isso que eu trabalho como filosofia do Cris. Mas eu considero assim, às vezes o primeiro lado é que a ideia em si não vale nada. Então eu já estou executando o projeto, qual é a hora de parar o projeto? Porque a ideia, a hora de desistir de uma ideia, se você não fez nada, ela tá na gaveta e você já não fez nada. Então tá parada. Mas o projeto em si, especialmente na hora que você pensa como um negócio que você investiu o dinheiro, investiu o tempo da equipe comercial, tem gente trabalhando, qual é a melhor hora de desistir? Eu me coloco na posição de realmente investidor. Fala assim, se eu fosse comprar esse negócio agora, eu compraria? E aí o lado empresário está falando, isso aqui vale mal grana e tal, tal. Aí ok, faz o valuation, de quanto custa esse negócio, você pagaria isso nesse negócio? Então, na antiga empresa, na editora que eu trabalhei, eu até contei esse exemplo na nossa live no Instagram. Eu tinha uma revista para o mercado de odontologia. E a revista para o mercado de odontologia, cara, não estava dando resultado. A equipe comercial para vender publicidade para empresas de dentistas apanhava, mas o nosso portal dava um ótimo retorno. Era tipo 150, 200 mil acessos por mês. É um bom número para um portal nichado. Mas a revista não. E aí, assim, o custo de impressão, distribuição, custo alto. E dentista tem uma porrada em vários lugares. Então, até chegar nos dentistas, era realmente alto o custo. E aí eu cheguei para o sócio na época e falei assim, cara, não está rolando, cara. Olha a conta. Não, mas cara, olha que a gente já investiu, todo mundo conhece a gente, é legal para caramba e tal. Eu falei, beleza, cara, você compraria hoje esse projeto de novo? Eu falei, não, é uma bucha.